E aí galera, falar um pouco hoje sobre o PUBG, algumas dicas básicas de sobrevivência porque nos últimos dias eu tenho saturado o canal com conteúdo sobre o DayZ, vamos lá Bom, escolha uma área pra você pousar no meio do nada, já corre pra dentro de algum local se equipa, tenta pegar uma sniper, né, tenta diversificar suas armas sempre que você estiver correndo, segura o botão R1 e vai olhando pros lados que ajuda bastante pra você ver se tem algum carinha aqui, bem no começo da fase mesmo, eu já encontrei esse carinha aqui, ó escutei um tiroteio, agachei, fui flanqueando ele pelos cantos e ó, avançamos um pouco aqui, troca pra primeira pessoa e vai escutando onde tá o tiroteio em algumas situações eu gosto de trocar por primeira pessoa porque você consegue isso aqui, ó uma visão bem clara do seu oponente aqui foi a primeira kill dessa fase beleza, agacha e vai luteando o que o cara tem aqui eu encontrei uma arma melhor do que a minha só que assim, você não pode demorar muito luteando percebeu de onde tá vindo os tiros que você tá tomando? já vai tentando se esconder ficar agachado é sempre uma boa porque os noobs não conseguem te acertar identificou de onde tá vindo o tiro já corre em direção oposta, vai usando as árvores como um escudo e aqui ó, encontrei um escudo bom uma pedra você já vai mirando bem nos cantos onde você se esconderia, né? atrás de árvores, bem no horizontezinho e aqui ó, achei o cara, ó aí eu mirei aqui ó, bem na fuça dele, ó hum, nocauteou com um tiro de MK12 na cabeça pronto, aí ele tá nocauteado tá correndo agachado filho da mãe acabou com a minha munição, ó mas aqui foi mais uma kill pronto a bolha foi se fechando fui correndo, luteando tudo que eu encontrava pelo caminho e agora só tinha três vivos no mapa, ó esse carinha aqui eu nem me dei ao trabalho de matar ele, ó esperei um pouquinho, porque além dele tem outro cara ó vi de onde os tiros vieram só que aqui que foi o meu erro nessa fase se liga fui pra cima dele só que eu não notei aquele drop point no canto, ó pensei que o cara tava aqui pra frente que o tiro veio dessa direção aqui eu fui procurar o cara que matou ele porque eu ia vencer essa fase só que aí eu tomei, ó na cabeça de MK14 aí aqui o Khan mostrou onde tava o cara, ó ele foi pro drop point no canto esquerdo da tela no que ele foi lutear esse drop point ele tava aqui agachado o cara é bom, hein traje guile aí ele me achou hit kill na cabeça e você que tá chegando agora se inscreva no canal curte os vídeos sempre tem um plano de fundo interessante igual agora tem um cachorro latindo na minha rua tem sempre um avião passando tem sempre alguma coisa atrapalhando mas garanto que pelo menos uma vez por mês tem algum vídeo sendo postado beleza? valeu um abraço tchau 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 Tchau, tchau.